Nós estamos aqui lidando com comunidades ancestrais com nenhuma representação nessa casa. Então faço questão apenas de lembrar o que, numa audiência pública muito boa, eu já estava aqui, produzida lá pela Comissão de Direitos Humanos e reproduzida no relatório da deputada Janete Pietá, a Valéria Payet, do Fórum em Defesa dos Direitos Indígenas, disse nosso grupo aboliu práticas tradicionais de sacrifícios de crianças há cerca de 30 anos e isso ocorreu após um processo interno de discussão liderado pelas próprias mulheres da comunidade, as mulheres indígenas. Não há necessidade de uma interferência brutal de fora, mas sim a apropriação da discussão pelas comunidades indígenas, respeitando o tempo de cada uma. Aí vai ser muito mais eficaz, porque a gente está aqui na cultura penalista, da interferência, da intervenção, da responsabilização criminal até de agentes externos, como da FUNAI. Nós queremos debater a matéria sobre esse prisma, para que as próprias comunidades, repito, raríssimas, dá para contar nos dedos da mão, que tem ainda essas práticas, possam assumir a sua superação, como já vem acontecendo. É nesse sentido a nossa proposta de adiar o debate para, sim, fazer a discussão e a votação do projeto. Ressaltamos que, tanto produzido pela deputada Janete, quanto pelo deputado Molon, avançam muito, são propostas que a gente pode dedicar a debater aqui e pode aprovar. Mas cuidado para a gente não fazer algo nesse clima mesmo de estão matando as criancinhas indígenas, morte é quem as mata. Não é bem assim. Vamos entender a complexidade das culturas, que não são as nossas. Parar com essa visão eurocêntrica ou urbanocêntrica, que é quase predominante aqui no Parlamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.